Oi gente, passando aqui para deixar um recado para o humorista Whindersson Nunes, ele que é aí o meu conterrâneo. Whindersson, se você quiser mais uma boa paródia para o seu canal, entre em contato comigo. O meu número está na descrição do meu canal. Eu sou cantor e compositor. E já tem paródia pronta. É da música da cantora Nayara Azevedo, Pegada que desgrama. E a você que encontrou o meu vídeo no Youtube, não deixa de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para que chegue até o humorista Whindersson Nunes. Tá bom? Muito obrigado gente!